E fala galera, DarkSolgman aqui trazendo mais um videozinho e eu tô aqui com o Quentin, hoje fazendo o vídeo do Adept. As perks do Quentin que a gente vai estar usando pro Adept são Wake Up, que você, toda vez que terminar os geradores, a hora dos portões são reveladas, com range de 128 metros e você abre os portões 15% mais rápido. É vídeo que você recupera de exaustão, hemorragia, hindrance e blindness 20% mais rápido e esse efeito persiste em seus aliados que estão a 8 metros de você por até 15 segundos. E farmácia, que você abre o baú mais rápido, o primeiro baú que você abrir vai com certeza vir um kit médico e você reduz o barulho de abrir baús em 8 metros. Bom, é isso, bora pra partida. Rated Shop, velho, Autor Heaven, nice, mano. Vamos abrir esse baú que sempre tem aqui, porque a chance de ver um kit é maior e a gente abre muito rápido. Muito rápido no nível 3, né? Como é nível 1 ele abre um pouquinho mais rápido. E vem um kit verde, nice. Vamos abrir esse baú aqui também. Caralho, uma porca. É a porca. Que... Que... Nice. Ah, ela foi ne... Não, ela voltou, ela veio nejinha. Ai! Caralho. Tá, vamos tancar uma aqui pro... Pro Mish. Ok. Nice. Fla quebrou Infinity. Vou começar a me curar, mano. Ah, a primeira perk ali do Quentin, mano, a gente já conseguiu usar, mas tipo, o vídeo, ele recupera... Ah, meu Deus do céu... É foda, né, mano? Ah, eu vou jogar de Killer Stealth... Eu acho que aqui já dá pra me curar. Isso. Tá... Tá vindo aqui, mano. Vai vir em mim? Hum, vai. E aqui não tem nada. Roda. Tá, eu consegui chegar nessa LT aqui. Do lado do Gen, né? Mas eu consigo. Ela foi no Gen. Ó, chutou. Ó, não tem pop. Eu vou fazer o Gen. Eu consegui chegar sem tomar o Rish. Tranquilo. Ah, mas aí eu me travei no Gancho, né, cara? Ok. Mano, eu vou ir pra check, velho. Na check eu não caio. É, mas a minha cai, né? Nossa! Que feia, mano. Ih, eu vou ter que dropar a check. Ou não, né? Ok. Ela pegou pra aquele lado. É melhor que o do Gen. Mas ela não consegue salvar. Calma aí, Maggie. Calma aí, Maggie. Calma aí, Maggie. E aí, eu vou começar a cheirar minha, 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 minha trap. Nice. Ok. Ah, ah. É. O outro cara tá... Tá... Nossa, ela tem duro, mano. O outro cara tá... Como que chama? Atirando a trap. Se é que não tiver para, eu acho que eu vou morrer. Não, não tem. Ah, incrível. Ok. Quebrou. Vamos tentar pegar a minha embulding aqui. Ok. 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 O... 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 Qual que chama? O rickadinho. Tentou tirar a trap até agora, mano. Ih, ela quer vir em mim, mano. Ela quer me matar. Ela sabe que eu morro. Tá nem ela. Aqui eu tenho uma palha de estar safe. Meu Deus, cara. É. Ah, tem brutal. Ah, acabou a lanterra. Caralho, amor. Uma mala que me deixou com esperança que fez isso. Olha que coisa. Não, mas é isso, velho. Ah, cara.